E hoje em Florianópolis, militares de sete cidades participam da prova de revezamento Brigadeiro Sampaio. Paulo Miller, conta pra gente quais são as etapas da prova, Paulo. Olha, o pessoal já teve a primeira largada aqui, viu, Marta? Sete e meia da manhã, né? A primeira equipe, são sete equipes participando, cada equipe tem oito militares. Então eles saem aqui do trapiche da Avenida Beira Mar Norte, vão até o corpo de bombeiros, lá eles pegam o bote, atravessam até a região continental, de lá eles vão ainda correndo até o 63º BI, lá eles fazem ainda uma prova dentro lá, tem uma prova de tiro, tem uma prova de lançamento de precisão de granada, e depois, por último, ali eles têm que ainda puxar, olha, no MUC, uma viatura, viu? Então é uma prova que exige bastante, claro, e essas equipes estão competindo aí pra ganhar. Na última que teve, Florianópolis se deu bem, viu? Florianópolis levou aí a prova. Tá aqui comigo o Coronel Oterro. O Coronel tava me explicando que ele participou, viu, gente? Ele não tava participando dessa edição, mas em 2001 ele participou da prova, que foi bem interessante, né? Pra comemorar, inclusive, o aniversário, né? 52 anos neste ano da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada aqui da capital, né? Bom dia. Ah, bom dia, Marta, bom dia, Lucas. Então, são 52 anos, né? Nossa comemoração da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada, nossa Brigada Silva Paz. Então, essa é uma prova de esportiva, né? Onde os militares, eles treinam para o combate. É um congraçamento das nossas tropas da Brigada, onde eles sairão daqui, correrão, como você falou, até o corpo de bombeiros. Isso estimula o espírito de equipe, o espírito de corpo entre os militares e fazem com que eles fiquem mais próximos e mais o treinamento, ele esteja sempre pronto para o combate. Bruno, aqui a gente já percebeu, vamos ver se o Vero consegue mostrar pra gente. Aqui tem uma equipe no nosso fundo, né? A gente percebe que eles estão traçando uma estratégia já aí, né? Estão combinando ali pra tentar ver a melhor forma de remar, a melhor forma de correr ali, pra poder ver se chega na frente das outras equipes. Ah, exatamente. A gente pode observar ali o líder de uma das equipes, é um tenente, onde ele está passando ali a melhor forma de embarcar, a melhor forma de colocar uma mochila no momento do tiro, como é que vai fazer a puxada da viatura, né? E o arremesso da granada, que é uma granada de precisão, né? Que, na verdade, é uma das provas do nosso pentátero militar, que é a precisão do tiro de granada. E ele está explicando e fazendo com que todos se lembrem, né? Porque na hora daquela correria, na hora que o corpo começa a suar, o corpo tem que responder aos estímulos aí pra que ele não perca tempo. Bruno, a gente está falando aí de 56 militares, são seis cidades, né? É Florianópolis... É, Florianópolis, Criciúma, Tubarão, Joinville, Blumenau e Curitiba. São as cidades que integram a 14ª Brigada, né? E, no entanto, nós teremos duas equipes, duas equipes aqui de Florianópolis, né? A equipe do 63BI, você que está já no 3º Batalhão de Infantaria, que fica no Estreito, e uma equipe aqui da Companhia de Comando da 14ª Brigada, né? E o 63BI, ano passado, foi o campeão da prova, né? É... que trouxe aí pra nós, aí pra Florianópolis, esse troféu dessa competição que já faz algum tempo que acontece, né? Como você falou, desde 2001, eu participei da primeira prova, e ela dá algumas evoluções, né? De acordo com o tempo. Ano passado, infelizmente, nós não tivemos a travessia, mas nos outros anos tivemos travessia, já tivemos travessia, inclusive, nadando, né? Que foi a primeira prova que aconteceu dessa forma. Perfeito, Florianópolis. Obrigado, viu? Parabéns aí pra Brigada, né? Um dia de comemoração, um dia de confraternização também entre os militares, né? E também pras pessoas que passam por aqui, a gente percebe, viu, Marta e Lucas? As pessoas passam por aqui e ficam curiosas, porque sempre quando tem militar reunido, né? Você me fala, as pessoas gostam e também aplaudem o trabalho de vocês. Ah, exatamente. É, muita gente para pra perguntar, e às vezes quando a primeira equipe saiu, eu vi que tinha um senhor que já saiu correndo atrás, né? Eles vibram bastante, daí eu fui falar com ele, ele disse que serviu o Exército em 1980, e ficou muito contente de estar prestigiando aqui a nossa Brigada nessa competição. Perfeito, Coronel. Obrigado, viu? A cada meia hora, viu, a gente está saindo equipes aqui. Daqui a pouquinho, às oito horas da manhã, tem mais uma largada aí de mais uma equipe, pra gente ver quem que vai ganhar a prova deste ano. Volto com vocês aí no estúdio.